Salve rapaziada, muito bom dia, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Dub Brasil O Dub tá aqui, ô Dub, levanta e dá um salve pra galera aí Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi Porra, outra falta de respeito com a galera, mano Se liga só rapaziada, estamos aqui na video drop, vai ter muito carro top, vai ter muito som, vai ter muito barulho Então se você tá curtindo essa ideia, comenta aí, mano, já explode o dedo pra fortalecer a família, beleza? Ó É, vocês gostam e eu gosto, então bora pro vídeo Rapaziada, esqueci de falar no vídeo, meu Vai lá embaixo, comenta qual o carro que você mais conseguiu de ver no vídeo inteiro E o tempo que ele apareceu, pra quem gostar do carro poder assistir também, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo Tchau 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 E aí rapaziada, o que vocês preferem, old school ou new school, comenta lá embaixo. E aí Mais um caso rapaziada, old school ou new school, comenta lá embaixo. Nossa! VHD voando alto, o cara é monstro, procura no YouTube aí, VHD voando alto. Ele mostra o conteúdo muito foda. É uma Ferrari. É quase uma Ferrari japonesa. É o 3000 GT. Tem o Velocifílio Azul, aí ele sai do Velocifílio Azul, tem um prelúdio que vai entre o Velocifílio Azul e o 2. Pra quem não assistiu, assiste que é bem legal. Que é quando ele mostra a estrada, ele tem o 3000 GT, dá banca em todo mundo. Aí perde o 3000 GT, compra o Sky. O Sky, tipo, tava bem desladinho. E aí ele monta o Skyline que começa no Velocifílio Azul 2. Resumindo, não é uma Ferrari. Sabe o que me lembra esse farol desse carro? Aquelas... Sabe aquelas... Aquelas... Sei lá, que os caras ficam colocando pra fazer TikTok, que o olho fica com uma bolinha. Como assim? Não entendi. Quando eu vejo uma McLaren assim, eu fico na dúvida. Mas se eu pego ela, eu pego um up TSI, mas difícil, velho, pensar sem tomar uma decisão. Vou pensar. É mais a parte de desempenho e economia. Na McLaren você vai economizar, no up você vai ter desempenho. Não! Eu sei que a gente já gravou esse carro aí, acho que umas três vezes, né, Gu? Já, provavelmente. O Barbinha já gravou umas três vezes. Isso aqui, irmão. Esse carro merece, velho. Passa mais de uma vez. Esse carro é bonito, velho. Passa mais de uma vez. Eu sou fã de corte, velho. Depois que baixa o carro, e eu tô no caminho, eu ganho uma analisação pra sobreviver. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O Jaguara acelerando e o WRX passando de boa. O mundo mudou, essa pandemia mudou o mundo. Ô, Vitor Parreira. E eu perdi ele. Ah, eu sou mais bonita que o Vitor Parreira. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ah, o Denê Mundial. Opa! Opa! E eu sou mais bonita que o Vitor Parreira. Mano, na moral, uma coisa é perseguição, outra coisa é burrice. Tem uma placa bem grande escrita ali, ó, proibido de estacionar. E ó, e ó quem chega ali, mano, é burrice, cara. Por favor, não scura. Me disseram. Arroz. Me ses тыss. Me ses. Ver. Me ses. iff. O avião fazendo o drift Rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho já da TSI, tá sendo sorteado, pelo link da inscrição Então eu posso fazer essa piada Quando eu vejo um Golf GTI, um Jetta, qualquer um que dá esses estrelas na troca de marcha Eu penso nisso daqui Eu vou fazer essa piada A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E assim finalizamos o vídeo aqui da Avenida Europa, espero que você tenha gostado, não esqueça que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, amanhã tem mais, tamo junto e é nóis!